Como fazer um jogo americano somente com tecidos natalinos? Sim, vamos fazer um jogo americano com retalhos e, pasmem, com tema de Natal. Topa fazer isso comigo? Então, bora pro vídeo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Stefa, fundadora do site portalcriadeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida aí do outro lado. Então, acessa agora portalcriadeias.com. No vídeo de hoje, eu separei alguns retalhos, assim, aleatórios com tema de Natal, pra gente fazer um jogo americano com retalhos. Topa fazer isso? Então, bora lá pra máquina! Para esse projeto, vamos precisar de um tecido jeans. Esse daqui é um tecido jeans. De um molde de 10 por 10. De várias faixas. Tá? De uma, duas, três, quatro faixas. Quatro e meio por 42. De uma faixa menorzinha. De 21 por 3. De uma faixa maior. De 21 por 9,5. E dois retângulos de 10 por 10. Mais dois retângulos de 10 por 10. Vamos começar com esses aqui. Vamos pegar um... Vamos pegar e vamos colocar um natalino e um estampa infinita. Um estampa infinita e um natalino, ok? Vamos colocar frente com frente. E vamos alfinetar. Depois de alfinetado, ele fica assim. Vamos pegar uma régua e um marcador. E vamos pegar dessa ponta até essa ponta e fazer uma marcação. De ponta a ponta. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Os dois estão marcados e iremos fazer uma costura desse lado e desse lado. Seguindo essa linha que a gente acabou de fazer. Então, eu vou fazer uma costura desse lado de cá, seguindo essa linha de um pé calcador. Vou virar a peça, fazer uma costura desse lado, seguindo essa linha de um pé calcador. E a mesma coisa eu vou fazer na outra peça. Depois de costurado, ele fica assim. Vamos tirar os alfinetes. E a linha que a gente acabou de fazer, vamos cortar em cima dela. Na linha que a gente acabou de fazer. Tanto de um, quanto no outro. Feito isso, vamos abrir a nossa costura aqui, tá? Vamos abrir assim, ó. E vamos assentar do modo tradicional aqui do canal, né? Que é com a tesoura aqui, ó. Abrir aqui e assentar assim, tá vendo? Porque assim, o nosso tecido vai ficar bem uniforme. Não vai ficar comendo tecido de um lado e do outro. Então, ó. Queremos que o nosso tecido fique assim, tá vendo? Vamos fazer isso com os outros três. Depois de assentado, ele fica assim, bonitinho. Parecendo uns balonzinhos, né? E tá vendo esse excesso de tecido que tem aqui? A gente vai cortar aqui, ó. Assim. De todos eles. Ó. E vai deixar ele assim, bonitinho, tá? Se tiver mais rebarbas, pode ir cortando. Vamos deixar assim, limpinho. Depois de feito isso, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar assim, ó. Vamos fazer exatamente isso. E como que iremos fazer? Vamos tirar os blocos aqui. Frente com frente. Frente com frente. Vamos alinhar bem, costura com costura e ponta com ponta aqui. E passar um... Uma costura aqui, ó. Nesse lado de cá. Depois de costurados, ele fica assim. A gente vai tirar os alfinetes. E vamos abrir o nosso... Nosso... Nosso balãozinho aqui, né? Nossa costura aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui atrás, tá? Assentar... Nossa costura. Vamos abrir aqui também, ó. E assentar, ok? Então, já tá assentado aqui. Assentado aqui também. E vamos colocar frente com frente. E essas costuras aqui, ela vai ligar com essas costuras aqui, ok? Então, vamos fazer assim, ó. Frente com frente. Vamos ver aqui o topo, ó. Pra ligar topo com topo. E vamos alfinetar aqui. Porque a gente já tá alinhando o nosso tecido, ok? Vamos ver aqui, ó. Costura com costura. Aqui, ó. Essa costura com essa costura. Vamos alinhar aqui. E essas daqui também vai ter que tá alinhada. De um lado e do outro, ok? E agora sim, eu posso passar uma costura reta aqui. De um pé calcador. Depois de costurado, já tirei os alfinetes. Agora, iremos pegar aqui e fazer o assentamento da costura novamente. Lembra? Vamos assentar aqui. Aqui também. Pra peça ficar bem assentadinha. E ela fica assim, tá vendo? Primeira parte concluída. O que iremos fazer agora? Vamos deixar ele em pé pra gente. E vamos pegar a nossa faixa amarela e vermelha, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a nossa faixa amarela aqui, ó. Frente com frente. Passar um zigue-zague ou uma costura reta. E também assentar a costura. Depois de costurado e assentado, tá? Eu passei uma costura reta aqui, ó. Assentei aqui, virei aqui e assentei, ok? E agora, a gente vai cortar esse excesso de tecido, ok? E prontinho. Cortei aqui meu excesso de tecido. Vamos pegar a nossa faixa. E vamos colocar frente com frente. Passar uma costura, virar e assentar ela também. Costurada a faixa e assentada também. E agora, vamos cortar esse excesso de tecido. Prontinho. A partir de agora, vamos fazer o quê? Vamos pegar o nosso tecido, tá? O nosso jeans. E vamos colocar assim, ó. Ele aqui, assim, no meio. Mais ou menos no meio, tá? E vamos fazer o quê? Vamos passar uma costura zigue-zague em volta dessa peça todinha. Depois que fizemos isso, vamos pegar as faixas, né? E vamos colocar aqui, ó. Frente com frente. Passar uma costura reta. Virar e assentar. Depois que a gente fez a primeira costura, né? Que a gente colocou todas de um lado, virou e assentou, né? Aqui, precisava assentar um pouquinho mais, porque tá difícil o negócio aqui, né? Então, ela ficou assim, ó. Tá vendo? Ela ficou com essas rebarbas aqui, né? Que é esse excesso de tecido. Mas não tem problema, ok? Não tem problema. O que queremos fazer agora? Vamos fazer um zigue-zague em volta dessa peça todinha. Como assim, Sté? Não entendi. Aqui, ó. Vou cortar aqui na reta do meu... Do meu outro tecido. E aqui também, ó. Tá vendo? Que eu já tenho um canto aqui, certo? Eu vou fazer um zigue-zague em cima dessa peça todinha. E aqui, a mesma coisa. Eu vou cortar todo o excesso de tecido. Um tecido na reta do outro, ó. Assim, ó. Tá vendo como já ficou mais bonitinho, ó? Ó. Tá vendo? Vou cortar todo o excesso de tecido. E agora, eu vou passar um zigue-zague em volta dessa peça todinha. Lembre-se que ela tem que ficar bem assentadinha. Não pode mexer muito, tá? Se você quiser alfinetar essa parte aqui todinha... Maravilha! Depois que eu fiz o zigue-zague... Então, eu fiz todo o zigue-zague aqui, ó. Tá vendo? Quase não dá pra ver porque o tecido é todo escuro. Vamos tirar esse jeans que tá aqui, ó. Tá vendo? Vamos cortar ele todinho fora. Lembra pra não cortar... A... A costura, viu? Então, muito, 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 muito cuidado. E ele fica assim depois que a gente cortou. A partir daqui, você pode fazer o acabamento que você quiser... Ou deixar ele rústico assim mesmo, tá? Aqui você pode colocar uma renda. Você pode colocar um viés. Você pode colocar outro tipo de tecido aqui. Uma outra barra de tecido aqui em cima. Agora, fica ao seu critério. Você pode fazer do jeito que você quiser. Deixa aqui nos comentários qual é o seu desafio pros próximos vídeos. Qual tipo de jogo americano você quer ver aqui no canal? Deixa o tema... Vamos fazer por tema? Deixa um tema aqui nos comentários. Que aí eu venho e faço um jogo americano com o tema que você colocou. Pode ser? Então, deixa aqui nos comentários um tema pra gente fazer jogo americano com o seu tema aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa muito like se você gostou. E se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte do canal e da família Zom Crescendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho